Só pra falar de música, conhecemos o Jorge, mas ó, essa música que a mãe do Jorge cantava pra ele, né? É quando canta o solaço da liga da vida, o líder João se senta, é quando a morena se empolhe e chega pro lado, perendo a granada. Se a noite está de sua vontade, vai contar mentiras pra se esterressar, deitar na linha da banha, pelo acabo de afirma não pode alcançar. E assim adorbece esse homem, e nunca precisa do que pra sonhar, porque não há sonho mais lindo que ele, sua terra não há. E assim adorbece esse homem, e eu nasci pra sofrer, e olhar pra você, com meus olhinhos fechou. E assim adorbece esse homem, e eu nasci pra você, com meus olhinhos fechou. E assim adorbece esse homem, e eu nasci pra você, com meus olhinhos fechou. E assim adorbece esse homem, e eu nasci pra você, com meus olhinhos fechou o Jorge. E eu vou passar um minuto agora, e que eu acho interessante esse homem, é que eu nasci pra ele?